Olá, talento! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast. Hoje estou com uma pessoa, assim, sempre estou com pessoas maravilhosas, mas hoje é muito especial. Vocês vão conhecer tudo sobre Anne Trevisan. Conheça a Anne, gente! Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pelo seu tempo. Muito, muito obrigada. Agradeço muito. E eu quero saber, Anne, conte-me o seu caminho, como tudo surgiu. Como eu comecei nessa área do audiovisual? Bom, eu comecei fazendo faculdade de jornalismo há muitos anos. Eu trabalhei como jornalista há alguns anos. Trabalhei sempre em televisão, então sempre, meu contato sempre foi com jornalismo de TV. Fiz alguns anos em Rádio News e aí decidi que eu queria ir para a linha de show. Aí eu fui fazer uma segunda faculdade para tirar meu DRT de radialista e aí fui fazer alguns programas de entretenimento. Fiz alguns programas de talk show, sempre na produção artística, na produção de convidados, de bandas, de área musical. E aí fiz um tempão de Marília Gabriela no SBT, depois eu fui para a Sabrina Sato na Record, fiz o Roberto Jusso também na Record. E aí em 2015 eu fui fazer um talk show também, um programa como era o da Gabi, mas com o Tom Cavalcante no Multishow. E aí nesse programa, além da produção artística e de música, eu tinha uma parte de dramaturgia, um quadro de dramaturgia. E aí foi meu primeiro contato com produção de elenco. E aí eu fiquei completamente apaixonada. Fui estudar, tirei meu DRT de profissional também do audiovisual, de cinema. E aí comecei a atuar e assim, hoje 90% dos meus trabalhos são direcionados à produção de elenco, direção de elenco. E eu tô super feliz. Foi assim. Basicamente, essa foi a minha trajetória e é onde eu me encontro hoje. É, eu vejo. Você tá reverberando. Ela tá com diversas séries. Conta um pouco das séries, inclusive o coro que eu já assisti. Magnífico. Entre outros, quais são as mais novas séries que você... É, eu fiz... Eu fiz muita coisa, muito sitcom pelo Multishow, que foi uma escola, assim, pra mim. Eu gosto muito de fazer comédia. Então eu já fiz algumas séries pro Multishow, como o Chilindró, os Rony. Depois eu fiz um longa, também de humor, chamado Detetive Madenusa. Agora eu entreguei a segunda temporada do LOL pra Amazon, que é um reality de comediantes, assim, muito interessante. Já assisti também. É. Meu marido adora essas coisas. Já assisti. Muito bom. Vai estrear a segunda temporada. E fiz pra Disney Plus, agora fiz o coro, que é um... Foi uma grande experiência, porque foi uma mistura de teatro musical, né, com audiovisual. Então foi um grande desafio fechar esse elenco, encontrar multitalentos, que eu chamo, né, que a gente precisava de talentos jovens, frescos, que cantem, dançem, atuem, sejam bonitos. Então foi um... Foram meses de audição. E aí ficou lindo no ar, o resultado foi muito legal. Tô gravando agora um... O Sonho é Sílaba, que é um outro projeto da Disney Plus. É... Fiz uma série de humor agora pra Globoplay. E... Nossa, muita coisa. Mas basicamente é isso. Os últimos trabalhos foram esses. Maravilha. Trabalhando muito. Isso é muito, muito bom. Me fala como é que é a seleção. Como que... Onde você procura o elenco, né? E como é que é a seleção de elenco? É, as pessoas... Os talentos têm muitas dúvidas, né? Muitos me perguntam, ah, onde que eu fico sabendo de teste? Onde que eu fico sabendo dos jobs? E assim, no meu caso, 90% dos projetos que eu assino, eles são sigilosos. Então eu não posso abrir. Então a forma de pesquisa é mesmo apenas eu, agência e elenco digital. Que é a plataforma de banco de talentos que eu uso. Plataforma digital. E eu começo por aí. A minha pesquisa é pelo elenco digital. E na maioria das vezes eu abro também para as agências que eu tenho mais parceria, né? As agências mais sérias do mercado. Então, basicamente é isso. A gente recebe o roteiro, decupa o roteiro, faz uma análise do perfil do personagem e vai para a pesquisa. E aí a pesquisa é isso. É internet, é portfólio, né? Que é o mais importante. E esse contato muito grande com as agências. Porque a gente, o mercado tem, se abriu um pouquinho mais nesses últimos tempos, né? Para novos talentos. E as agências são muito importantes, assim, para nos dar esse caminho, sabe? De talentos que a gente não conhece, que está naquele perfil que a gente precisa. Então o processo de busca de talentos é através de pesquisa. No meu caso é esse. É somente a elenco digital que você usa ou tem outras plataformas também? Eu uso só a elenco digital. Ela me atende na demanda que eu tenho hoje, né? Eu sou uma diretora de elenco assinante. Então eu utilizo a plataforma mesmo, assim. Eu também utilizo. É uma plataforma muito democrática, né? Eu costumo dizer que ela é muito benéfica para os talentos. Se o talento está com o perfil atualizado ali, ele tem grandes chances. Porque os maiores produtores de elenco ali, a maioria, né? Está ali. Tem outros que não estão, mas a maioria está. Então eu uso mesmo a plataforma. E aí algumas vezes abro quando eu não encontro algum caso específico que foi o nosso. Que a gente fez um trabalho agora, né? Que eu precisava de um ator americano e tal. Como foi essa busca? Eu fiquei curiosa. É. Foi mais ou menos no mesmo sentido, né? O diretor, ele me passou o perfil do personagem. Eu precisava de um jovem que fosse americano, mas ao mesmo tempo que falasse português. E que, se possível, tivesse uma ligação aqui com o Brasil, né? No caso do ator que a gente escolheu, ele tinha uma empresa aqui. Então isso foi muito bom na hora da parte burocrática da coisa. E aí a pesquisa não foi tão difícil. Porque o mercado brasileiro, ele está um pouco mais aberto, sabe? Então tem alguns talentos que realmente têm trabalhado aqui, gostam de trabalhar aqui, e vêm trabalhar aqui por prazer e tudo mais. Então não foi tão difícil, mas é um perfil que exige um pouco mais de pesquisa, né? Não é uma coisa tão básica que a gente está acostumada a trabalhar. Mas basicamente foi isso. E quem escolhe? E eu encontrei o Anthony pela elenco digital. Não sei se podia falar o nome. Isso, foi. Pode. Foi pela elenco digital. Foi pela elenco digital. E aí te liguei. E aí a gente trocou figurinha. E você me contou da disponibilidade dele de vir. Então acho que foi mais isso. Acho que é bem o momento do ator estar preparado também. Porque a gente pediu um self-tape pra ele. Foi super bem. Então foi mais ou menos isso. É o que eu digo pra todo o meu elenco. Atualizar o cadastro na elenco digital. Manter sempre ativo. E pra que vocês, produtores de elenco, vejam. É. E qual a dica? Tem alguma foto específica que você gosta que... Na primeira foto, na segunda foto e o link... Tem alguma dica que você queira dar? Tipo, olha, não adianta ficar colocando milhões de vídeos, milhões de coisas e... É, eu costumo dizer assim, as minhas dicas quando eu faço as minhas consultorias, ou eu bato papo com talento no geral. Eu sempre uso elenco digital como exemplo porque é o que eu uso. Mas essas dicas, elas valem pra todas as plataformas. E até pra quem não tem plataforma, tem apenas rede social também. Então, pra mim, quando a gente vai fazer a busca do perfil, a primeira coisa que a gente olha é a foto. Porque assim, 80% dos personagens, ele tem um perfil específico, né? Então, eu preciso ir atrás. Homem, é mulher, a cor do cabelo, às vezes tem uma família, se é criança, tem um perfil bem específico. Então, encontramos o perfil, a foto é muito importante, né? Às vezes a gente encontra um talento que... Às vezes ele tem talento, só que a foto dele, sei lá, tem casa de boné, não é uma coisa profissional. Então, assim, a gente sempre pede uma foto neutra, uma foto básica, sem... Antigamente tinha muito aquela coisa, ai, vamos fazer um book maravilhoso, com 10 mil poses, com 3 mil looks. Isso não tem mais necessidade nenhuma. Por isso que a gente pede pra atualizar a cada seis meses, um ano, se for criança, adolescente, mais vezes. Mas sempre com fotos mais básicas, um look básico, um fundo neutro. É o que a gente precisa. E uma luz, né? Uma luz boa pra gente poder enxergar o rosto. Às vezes tem... Ontem mesmo eu fiz uma consultoria com uma atriz que a foto dela tava boa, mas ela tinha uma sombra no olho, eu não conseguia ver o olhar dela. Então, às vezes a gente acha que a foto tá legal, porque é profissional, porque o look tá legal, mas a luz, ela interfere muito. Então, uma foto bem tirada é o começo de tudo, né? Então, fomos pela foto, putz, tá dentro do perfil que eu preciso. Meu segundo passo é sempre entender a experiência desse talento. Porque, às vezes, o talento, ele já fez várias peças de teatro, já fez longa, já fez alguma série e não tem esse material ainda de portfólio. Então, eu gosto de saber o que ele já fez, onde ele já estudou, e eu vou muito naquela mini biografia, né? Eu uso muito aquilo. Eu sempre peço pras pessoas manterem atualizadas e sempre começar com o mais importante. Não adianta começar falando de, sei lá, me formei em Direito, mas aí mudei para... Não, é tipo assim, qual é a sua formação profissional, qual curso você fez de teatro, de audiovisual e os principais trabalhos. Então, pra mim, ali é muito importante, porque eu já consigo entender ali por onde aquela pessoa já circulou, né? Se ela já tem algum tipo de experiência e qual nível ela se encontra, sabe? Se é um papel secundário, se segura, né? Se é uma participação, se tem noção de câmera e tudo mais. E aí, o terceiro e o principal ponto é o portfólio, né? E quem não tem experiência, você dá chance? Ó, o mercado se abriu um pouco mais agora pra esses novos talentos e eu costumo dizer que as pessoas confundem muito experiência com trabalho. A pessoa, ela consegue adquirir experiência estudando, fazendo curso de teatro, estando em cima dos palcos, fazendo curso de audiovisual livre, sei lá, conseguindo colher materiais que eu consigo ver que ela tem o timing, que ela é boa, que ela tem o dom, que ela tem o talento. Claro, é muito mais interessante eu avaliar um material de uma pessoa que já teve um longa, que já teve uma série, que tem uma série, uma cena linda com um ator conhecido, é muito mais fácil de avaliar. Mas, às vezes, o talento não tem isso, mas tem um bom monólogo ou tem uma cena que foi gravada num curso de audiovisual livre com qualidade, com uma luz boa, com um texto bacana, sabe? Um material que jogue a seu favor. Então, assim, muitas pessoas ainda não têm uma experiência profissional, ainda não conseguiram fazer uma série, um longo, um papel grande, mas já conseguiram fazer coisas menores, ou já tiveram no teatro, ou já estudaram bastante. Então, isso também é experiência, sabe? Publicidade. Você... Eu faço muito pouco publicidade. Mas, pra avaliar um elenco, ele te mandando conversar de TV, você consegue dar uma avaliada? É, isso é uma coisa que sempre me perguntam, assim, se é uma participação muito pequena, sem fala, não, pra gente não interessa muito. Só acting. É, não interessa muito. O que vale pra mim mesmo é um pouco de texto, né? Por isso que a gente pede self-tape, mas antes de pedir o self-tape, antes de você ser editado pra qualquer coisa, eu preciso ter um material que eu olhe e enxergue que ali você tem capacidade pra, pelo menos, entrar numa seleção. Você é mais produtora pra conteúdo. Eu faço mais conteúdo. Já fiz algumas publicidades. Publicidade, não mais. É, mas como o mercado tava bem aquecido, assim, nesses últimos anos, prioritariamente eu tenho feito mais conteúdo. Você é uma produtora fixa do Miguel Frabela, ou como é que é? Não. Não, não, não sou eu. Mas você tem feito bastante trabalhos pra ele. É, a gente... Eu tenho feito algumas coisas pela produtora Formata, que tem essa parceria com a Disney Plus, aqui no Brasil. E aí, é por isso que foi. Mas fiz outras coisas pela Disney também que não era o Miguel. Então, tem outras coisas, mas não tem nada difícil. Nos projetos dele, é ele somente que escolhe, ou tem uma... Não. Outras pessoas? Normalmente, todos os projetos que eu tenho feito, e eu acho que assim, na vida, o Miguel é superativo, né? Nesse, no coro que eu fiz com ele, ele é o showrunner. Então, assim, ele tem mais do que apenas... No coro ele ainda participava, dirigia. Então, as escolhas eram muito em parceria dele com a Sininha, que é a diretora. E a Juliana também, que é a diretora da segunda... Que foi a diretora da segunda temporada. E o canal também... Dá opinião. Dá opinião. Mas, assim, prioritariamente, como foi tudo da cabeça dele, ele já sabe o que ele quer, da maneira que ele quer. As decisões finais, a maioria das vezes, são em comum acordo, mas sempre rolam um... A gente sempre segue o caminho do que ele deseja, né? Porque é muito importante o diretor, essa visão do diretor, né? É, porque o elenco sempre pergunta, ah, mas eu não fui aprovado por quem? É. É, na verdade, assim, nesse momento, muitas vezes, não é uma pessoa, né? Muitas vezes, uma pessoa, ou a gente fala que é um trabalho a muitas mãos, né? É uma série de coisas, né? Não é uma coisa específica, não é um... Não é um... Às vezes, a gente fala, ah, mudou o perfil, ou não é o perfil. Ou, simplesmente, a pessoa que tava concorrendo com você foi um pouco melhor. Isso não significa que você foi rejeitado, simplesmente não foi escolhido, né? Eu acho que é um pouco diferente, né? Eu tento sempre dar um feedback pros talentos que trabalham comigo nesse sentido, porque, às vezes, a pessoa fica, ah, não passei, o que eu errei? Às vezes, você não errou, às vezes, simplesmente, outra pessoa estava mais dentro daquela visão que o diretor tem, né? Então, vai muito nesse caminho. Mas, quando a gente tem uma audição, não dá pra dizer, ah, uma pessoa que não te escolheu. É ao contrário, a gente fala, uma pessoa foi escolhida, né? Então, teve um talento que foi escolhido pra aquele papel, e é nisso que a gente foca, né? É, que as pessoas ficam inseguras, elas ficam perguntando... Não, e eu acho que isso faz parte, isso deve acontecer, as pessoas... A gente precisa se cobrar o tempo todo, entender onde eu tô errando, o que eu preciso fazer isso, em qualquer, todo em qualquer profissão, né? Ainda mais nessa, que é uma profissão que depende 100% de você, né? Do seu talento, do seu estudo, da sua prática. Mas, muitas vezes, em papéis principais ou até secundários, não é esse o caso, né? Muitas vezes, a gente fica em dúvida mesmo entre dois, três talentos. E aí vai, ah, aqui é mais legal, vamos pensar aqui. Então, assim, são muitos pontos a serem definidos entre todos, né? Entre direção do projeto, entre showrunner, entre canal. Eu que faço a minha parte também de fazer essa pré-seleção. Então, acho que a gente precisa sempre entender o que eu posso ter errado, o que eu poderia ter feito melhor. Mas, na maioria das vezes, essa insegurança não é tão real assim, né? A gente que tá ali, não é que a pessoa não passou porque ela é ruim, simplesmente porque alguém foi um pouco melhor ou tinha um perfil um pouquinho mais adequado. É o que eu falo pro elenco, pra eles entenderem que não é pessoal, né? Não, não é zero pessoal. E quando tem alguma coisa do tipo, meu, não passou porque mandou mal. Por exemplo, ah, mandei um texto e devolveu com uma outra leitura, colocou um monte de caco, eu falo. Que bom, você dá feedback? Eu dou, eu dou feedback. E muitas vezes, antes de mandar pra direção. Então, por exemplo, ah, peguei um self-tape, eu vi que o talento é legal, que tem um caminho ali, mas mandou alguma coisa diferente do que eu imaginava, ou colocou texto que não tinha, ou gravou com uma luz ruim, aí eu peço pra regravar. Então, assim, eu tento dar esse feedback, né? Uau, que ótimo, porque nem todos não recebem isso. É, eu tento, eu tento. Não dá pra fazer com todo mundo, mas a maioria... Porque é muita gente, é. Mas a maioria eu tento, porque às vezes é uma dica boba. Por exemplo, ah, uma vez me mandaram um self-tape na vertical. Aí eu falei, poxa, por favor, regrave na horizontal, sempre na horizontal. Então, quando eu posso dar essas dicas, eu tento, assim. Porque isso conforta um pouco mais o talento, deixa ele um pouco mais à vontade, né? Eu brinco, às vezes, com o talento quando eles ficam perguntando alguma coisa. Exatamente dos vídeos hoje em dia, né? Vertical, horizontal. E aí eu falo, gente, dá uma olhadinha. Coloca um vídeo no computador ou na televisão. Veja como é que ele fica na vertical e como ele fica na horizontal. Qual o melhor pra você assistir? É. Aí a pessoa ainda fica perguntando. Eu falei, pois é. A resposta é essa. As redes sociais acabam confundindo com coisa, né? É, por causa da horizontal, por causa do Instagram que usa. Que é na vertical, é. Mas pra nós, né? Não, gente, nunca mandem nenhum self-tape, vídeo de apresentação, qualquer coisa na vertical. É sempre na horizontal, com uma luz boa, com um áudio muito bom, com silêncio. E nada que chame mais atenção que você. Que as pessoas me perguntam. Ai, o que que eu faço? Como que eu mando? Fundo neutro. Maquiagem, roupa, fala. Isso é muito importante. É, então... Na verdade, assim... É... Acho que tem que ter maquiagem. Essa história de pai manda sem nada? Não. Faz uma... Neutra. Neutra. Uma roupa neutra. Eu sempre falo. Faça alguma coisa que chame menos... Que tudo chame menos atenção que você. Onde você seja a estrela. É. E aí, o self-tape e esses materiais que a gente pede pra envio, eles já eram uma realidade antes da pandemia. Agora eles vieram com tudo, né? Então, assim... A maioria dos projetos que eu faço, minha primeira seleção é sempre por self-tape. Assim, na maioria das vezes. E aí, um teste presencial quando já avança um pouco mais, né? Então, é uma oportunidade muito bacana porque o talento ele consegue gravar, regravar, grava de novo, pede pro amigo assistir. Melhor do que o teste presencial. É. Porque ele ia lá no estúdio, fazia o teste e deu o tal. É, depois ele vai passar por um teste presencial. Vai. Mas do início pra ter a chance, pelo menos. É. Entendeu? Então, eu acho que... E eu sempre falo, gente, tem que ser sensato. Grava, assiste e fala, nossa, esse vídeo tá bacana. Se tem dúvida, regrava. Porque, assim, se imagina, é uma pessoa que nunca... Se coloque no lugar do produtor de elenco, né? Eu nunca te vi. Eu vou te ver pela primeira vez. Eu tenho que causar uma boa impressão, né? Então, como que se causa uma boa impressão? Um material de qualidade, um vídeo que não esteja granulado, um áudio ok. E quem não tem recurso? Tá na casa dele, pega uma parede branca, não sei que cor que vai ter a parede... Sim, um fundo neutro. Um celular. Eu costumo dizer que a melhor luz, pra mim, é a luz do sol. Não precisa ter ring light. Pega uma janela, fica de frente pro sol, sabe? De uma forma que não tenha sombra em você e que consiga te ver já é o suficiente. E aí, câmera... Muitas câmeras de celular hoje são muito maravilhosas, né? Às vezes, não... Você colocando numa qualidade alta, não mandando pelo WhatsApp, que daí vai cair a qualidade. Manda por e-mail, ou sobe em algum dispositivo que vai chegar com muita qualidade, isso já é o suficiente, assim. Não precisa de grandes recursos. É só ter a sensatez e também o bom gosto. É, analise antes de enviar. É, sim. Presta atenção. Que é o que eu falo. Preze sempre pela qualidade, não pela quantidade, sabe? Tá? As pessoas me perguntam, ah, o que eu coloco no elenco digital? Como que eu vejo meu portfólio? Eu sempre falo, não adianta você deixar lá 15 vídeos, mais ou menos. É melhor você deixar um vídeo que surpreenda, que seja ótimo, que tenha uma qualidade profissional boa, do que 15 vídeos que eu vou assistir três e vou falar, ah, não, essa pessoa não tá preparada. Uma foto de rosto, uma foto de corpo. É, meio corpo, uma foto de rosto, uma foto de meio corpo. Às vezes, os talentos perguntam, ah, posso deixar ali foto de trabalhos? Por exemplo, eu no teatro, quando a gente vai mandar esse material pra avaliação do canal, ou da produtora, ou do diretor, eu não vou usar aquela foto. Só que, pro produtor de elenco é legal eu enxergar ali que ele já fez alguma coisa no teatro, né? Então, assim, que ele já esteve no palco. Então, sempre enriquece, mas a foto que gera uma aprovação mesmo por parte da direção é a foto profissional, né? Meio corpo, uma foto de rosto, uma foto de corpo inteiro é o suficiente. Atual, neutra é o suficiente. Gente, vocês pegaram, né? Pegaram todas as informações? Espero que agora vocês não fiquem fazendo tantas perguntas. Ela respondeu tudo, gente. A Ana é maravilhosa. Ela é top. Ela é uma das produtores que já fez milhões, enfim. Séries, longas, enfim. Conteúdo em geral. Agora, Ana, onde que encontra a Ana Trevisan? Tem algum canal, alguma coisa? Ah, eu uso... Eu tô tentando me empenhar um pouco mais nas minhas redes sociais, no Instagram, né? Que eu tenho bastante seguidor lá. E, às vezes, eu tento falar um pouco com eles, porque eu gosto muito desse... Quando você me chamou, eu gostei e topei de cara. Porque eu acho muito legal esse papo com os talentos. E tem muita gente, de verdade, que não sabe por onde começar. Não sabe o que fazer. Sabe? Que cai em golpes aí. Então, eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar com pais também. Que tem a criança ou adolescente ali, que tá começando na carreira e que fica totalmente perdido. Então, ali no meu Instagram, que é anitrevisan__elenco, eu tento mostrar algumas coisas, assim. Tento falar um pouco mais. E, basicamente, é isso. Eu tenho um site também, mas no meu Instagram eu sou mais ativa. E, inacreditavelmente, eu respondo quase todo mundo que me manda lá. Eu gosto desse contato mesmo, gente. Ai, gente, que maravilhosa! Ainda mais infantil. Eu não sou uma agência infantil. Sempre me perguntam. Eu não sei quem indicar também. Mas eu sempre falo pros pais. Eu fico muito preocupada. Quando, às vezes, me pedem adulto. Ai, tem criança. Eu coloco, pra você ter uma ideia, um anúncio no meu condomínio. E falo, olha, as crianças que tiverem, porque tá no meu condomínio. Sim. Me perguntem. Eu indico, tal. Mas, exatamente. Porque tem muita roubada. É muito perigoso. Eu sou mãe. Você também é. Então, é o que a gente não quer pra nós. Não queremos pra ninguém. Sim. Mas tem muita agência séria. E, hoje, a internet nos ajuda nisso, né? Mas, assim... Dá um Google, né? A gente fala. Dá um Google. Mas tem uma dica que eu sempre dou pros pais. É... Nunca caia no golpe do teste. Que isso é o que mais acontece, né? É. Ai, vamos agenciar a sua filha. Você tem que pagar um valor mínimo de tantos. Ah. Mas, eu te garanto que ela vai fazer um trabalho daqui seis meses. Então, assim, não. Não existe isso. É, não. As agências, elas cobram um... Infantil, né? Imaterial, fotográfico. Elas compram. Mas, é porque, realmente, agenciar crianças é trabalhoso. Muito. Por isso eu não trabalho. É muito sério. Muito. Então, assim... Mas, isso é uma coisa. Você pagar um agenciamento. Outra coisa é você pagar... Eu sempre digo. Não pague nem nunca nem dez reais por um teste. Isso não existe. É o contrário, né? Quando você é chamada por um teste... Você que tem que ser remunerada. De publicidade, por exemplo, né? É... Que tem o caixa de teste. Audiovisual, não. Mas, publicidade, tem. Então, assim, é sempre... Esse é o... É o primordial. É o que eu mais pego. Eu digo. Ah, eu paguei porque prometeu foto, prometeu um trabalho, prometeu aquilo outro e não rolou. Então... Mas, tem muita agência séria. Que faz trabalhos, assim... Muito legal. É... Trabalhos sérios com crianças e é muito importante. Mas, eu também tenho encontrado muitos adultos que também têm muitas dúvidas. Tipo, meu... Preciso de um direcionamento. Pra onde eu vou? O que eu faço? Então, eu tento fazer esse papo com as pessoas que me procuram. É... E... E é isso, mas... Esse é o meu propósito. O podcast é pra isso. É... Eu quero trazer vocês. Todos que eu já trabalho há mais de 20 anos. E eu quero isso. Passar informações pras pessoas, pra não terem dúvidas. Essa confiança, eu acho que é primordial. E... E ajudando o próximo, isso já me faz muito bem. Então, eu quero que a voz chegue pras pessoas. Pra impactar mais pessoas e ter isso. É... A brilhantar e reverberar e deixar todos satisfeitos e falar... Agora, entendi. É... Eu sou super... Eu sou super... Sou muito time talentos, assim. Eu sou aquela que defende o talento. E acho que eles são o nosso meio de trabalho, né? E quando eu vejo que alguém sai feliz ou que depois de uma consultoria realiza um trabalho e fala... Meu, mudou. Eu fiz aquelas coisas que você me disse. Realmente deu uma mudada. Eu fico muito feliz. Porque tem espaço pra todo mundo. É muito gratificante. É... E tem espaço pra todo mundo. Tem. É... Não tem idade. Claro, quanto antes você começa, mais você vai adquirir experiência. Você vai conseguir estudar mais. Mas a gente... Eu tô fazendo agora a pré-produção de um projeto que é pra idó... Que são idosos. Então, assim... Tem pra tudo. Né? Então, eu falo, nunca desista. Estude. É... Vai atrás de se aperfeiçoar sempre. De tá... De fazer o network é muito importante também. Por isso que eu falo que o teatro é importante. Porque você tá com o diretor ali, que amanhã tá ali. Seu amigo de palco depois tá numa série e lembra de você. Então, esse network também é muito importante. E... E é isso. Ai, maravilha. Falei demais, gente. Eu amei, amei. Falou tudo que a gente precisava ouvir. E muito obrigada mais uma vez. Não se esqueça, ó. De clicar aqui. Ficar no canal. Ó. Olhe. Compartilhe. E vamos que vamos. Obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.